Agora é hora de mais emoção aqui na casa do MMA. É a grande final do GP peso leve entre Nathan Schultz e Cláudio Elisiaro. Nosso main event da noite, um combate digno de decisão. O comparativo de Nathan Schultz com Cláudio Elisiaro, 21 anos, tem o catarenense, 26, o carioca, 1,75 contra 1,73. Categoria até 70 quilos, vale título na Rede TV pra todo o Brasil. Na tela, Raíssa Fernandes. Vamos pro combate. Partiu o combate, começa a primeira decisão do card principal do XFC, vale título. E por isso já começa a quente com o combate com o Cláudio Elisiaro. Partindo pra cima, de Bermuda Preta já estralando a canela do Cláudio Elisiaro, está o Nathan Schultz e o Russo. Primeiro segundo de combate, já parte o cruzado de canhota do catarenense. Vai pra cima na trocação franca, um chute ali um pouco mais baixo, tenta a sequência com o cruzado também o carioca. Começa a luta em pé do jeito que você gosta em todo o Brasil. Chute na coxa. Tentando desestabelecer o adversário, entrou uma sequência do Nathan no contra-ataque ali, hein. A direita e a esquerda, o cruzado e o jab. Tenta responder na sequência, mas ficou na guarda do Nathan. E toma e chute alto. Vamos pro primeiro minuto, chute frontal, agressivo. O Cláudio Elisiaro tá buscando efetivo no combate no começo. Vale medalha de ouro, mais um pisão frontal na torre do peito do Nathan Schultz. Mas não pegou com tanta força. Tenta conectar mais um jab ali o Nathan. Fica no vazio. A sequência fica na guarda. Os dois procurando combates, luta intensa. Entra a sequência do Cláudio, conecta bem ali a esquerda. A galera vem junto com ele. Luta em pé, outra vez à direita do Cláudio. Pegando ali o lado esquerdo do rosto do Nathan. O Cláudio começa um combate bem agressivo, buscando as combinações. Ele trabalha muito bem o seu jab e o direto. Ele tá soltando um bom cruzado também. Só que ele tá se expondo um pouco. A sua guarda esquerda tá um pouco baixa. E olha lá, esse cruzado de direito, o golpe que vem por cima do Nathan Schultz, ele vem forte. O Cláudio tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O Rússio, ele tá tentando decidir com o golpe só enquanto o Cláudio trabalha mais a sequência. Mais uma vez ali, procurando agora se defender um pouco mais o Glaucio Lissero. Tá bem centralizado no hexágono, o Nathan Schultz. Já vai traindo um pouquinho aquela intensidade. Vai pro chute baixo ali o Nathan. Mais uma vez à esquerda ali do Glaucio Lissero, medindo a distância. Nathan fica ali bem concentrado, com a guarda bem fechada. Procurou mais uma vez aquela direita ali, tentou conectar, soltou o braço em cima do Glaucio. A resposta fica na guarda do Russo. É o Salva-Mar contra o Russo, é decisão de título. Catagulheta é 70 quilos, peso leve. Vale medalha de ouro no XFC. Mais um chute na altura do peito, a sequência conecta ali direto na esquerda. Vai tentar buscar ali, a queda não consegue, o Glaucio sai bem. Dois minutos e vinte, mais um chute que fica na guarda. Dois minutos e vinte pro final do primeiro round. Tentou um giratório, ele ameaçou o giratório, mas acabou arremetendo. Mais uma vez o jab de esquerda. Na sequência vem ali o overhand. Olha o cancho do Glaucio na sequência da resposta. Tá bonito de ver a trocação no hexágono. Tá bonito, primeira boa sequência do Nathan e é muito difícil conseguir segurar ele porque é um atleta canhoto. Você vê que, olha lá, ele tá jogando com o golpe forte dele, é o que o Glaucio tá acostumado com que seja o jab, mas na verdade vem o girato. Então tem que tomar muito cuidado o Glaucio com essa mão esquerda do Nathan. Mais uma vez o chute alto, tá bem protegido ali o braço direito. Agora vai pra sequência um pouco mais forte, de olhada quase pega. Saiu bem o Glaucio. Os dois muito intensos da trocação. Um minuto e trinta pra terminar o primeiro round. Mais uma vez procurava a linha de cintura no Glaucio, acabou sentindo o contra-ataque. Outra vez o swingão direto no Glaucio. O jab e o chute, vai tentar a queda, vai tentar a queda o Nathan. Você como se tivesse dentro do hexágono nos olhos do Roberto Tomás. No detalhe do vídeo pra você. A pisão do pé ali o russo, ajoelhada pra destabilizar. A base não tá tão bem aberta assim do Glaucio, que vai tentando prender o braço direito ali pra evitar esgrima. Saiu, saiu bem. Tomou aí pra medir a distância, pra sair de perto. Chega pra lá no Glaucio. Vamos pro segundo final desse primeiro round. Tentou mais um chute alto. Pegou ali, deu uma desestabilizada. Ameaçou uma ajoelhada de encontro ali o Nathan chute, mas prefiro ir pra sequência na mão mesmo. Olha aí. Os dois conectaram, dois diretos. Olha só. Foi pra projeção, se deu mal o Glaucio, hein? Deu sorte. Deu sorte. Glaucio deu sorte porque ele acabou, ele ia ficando vulnerável ali, o Nathan ia passando, né? Partindo pras costas dele. Faltam apenas 25 segundos, mas deu um pequeno vacilo ali o Glaucio. Vamos, vamos, é esse chuteiro lá na cadeia. Fica apenas se movimentando ali o Glaucio. Ameaçou mais uma vez ali o jab curto. Foi pra queda e levou. No double leg, pro chão o russo. 10 segundos, vai terminar o primeiro round. É a primeira luta do card principal do XFC, edição número 5, vale o título. Faz a luta do primeiro round. Rede TV, a casa do MMA. Aí a Alessandra Batista, desfilando a sua beleza, o seu charme, o ensagno do XFC. Gol! Partiu o segundo round. Decisão da categoria peso leve no XFC, até 70 quilos. Olha o Glaucio, hein? Começou com tudo. Tentou o gancho, a sequência, o chute alto. Buscou ali a projeção, o giratório, a sequência, o chute alto, o Natan. Os dois na trocação. O Glaucio levou a pior gerada de encontro. Ficou na sequência. Choveu granizo no Natan durante alguns segundos. Ele vai rapidamente pra defesa. Levanta os braços na guarda. Procura a costela no Glaucio. Mais uma vez no direto. Medindo a distância. Procurando o cruzado. Começou a sangrar o Natan. Começou a sangrar o russo. Outra vez o Glaucio efetivo. De novo a joelhada de encontro na costela. Sentiu o Natan. Vai tentar levar pro chão. Que momento do combate, Fernando Navarro. O Glaucio tem que tomar cuidado. Ele tá indo com muito ímpeto, com muita vontade. Tá conseguindo ser efetivo. Só que ele tem que tomar cuidado pra não se expor demais. E entrar um golpe frontal ali. Você viu que em vários momentos ele ficou aberto. E o Natan, ele não é bom nem nada. Olha lá. Na última combate, ele fez a mesma coisa. O Gil Solomanto, ele se cansou. Ele bateu, 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 se cansou. E no segundo round aconteceu isso daí. O Natan acabou vindo pra cima. E aí ele fez a parte de solo. É um faixa marrom de jiu-jitsu. Um atleta extremamente talentoso. lutando tanto por cima quanto por baixo e oferece bastante perigo pro Graucio nessa posição. É, realmente, hein? Com 3 minutos e 38, o Natan realmente tem muito a resistência, né? É nisso que o oponente tem que ficar ligado. Porque no MMA, um segundo muda tudo. Segundo round faltando 3 e 20 pra terminar. Olha a mão esquerda. Não trabalha essa mão esquerda, Natan. Não bota no chão, não. Teremos a Superluta da Noite, a luta principal do XFC daqui a pouquinho. Alejandro Solano na Costa Rica contra Júnior Assunção. Um dos maiores nomes do MMA no Brasil. Ao vivo. Um presente pra você na última luta da noite do XFC. 3 minutos. Na sequência, mais duas decisões de títulos. Na categoria, peso pela até 66 quilos. No peso, para até 52 quilos. No feminino. Olha a sua situação ficando difícil pro Natan. Vai ficando o pescoço ali. Vamos ver se ele vai achar o triângulo invertido ali. o Glaucio não. Sobe rapidamente ali o Natan pra evitar qualquer problema maior. Você vê que o Natan vai jogando justo, né? Ele não deixa o Glaucio Elisiário sair de quadril. Você viu que ele ia tentando fugir do quadril pra pegar o braço lá que nem ele tá fazendo agora. Mas o Natan toda hora vai ajustando ele. Vai deixando reto. Não deve deixar ele sair de lado. Se ele sair de lado, vai entrar ataque. Vai tentando raspar com o antebraço o Natan pra tirar um pouco a concentração e abrir o supercílio do Glaucio Elisiário. É apenas um começo de uma super noite de combates especiais valendo o título. É noite de campeões no XFC. Pra todo o Brasil, você conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez. Olha o Natan. O Glaucio Elisiário tentando tirar a concentração e a força do Glaucio Elisiário. E vai batendo, né? É muito mais efetivo nesse momento e vai tirando sangue também do Salva-Mar. Vai vencendo o round. Vai ganhando pontos preciosos. Você vê que ele tem um quadril baixo. Olha lá. O centro de gravidade muito baixo. A câmera de cima. Perfeita. Dá pra ver o quadril dele bem encaixado. Você vê que ele não deixa nem o Glaucio se mexer. É muito complicado pra ele se mexer nessa situação. E o Natan vai ficando aí. Vai trabalhando as cotoveladas. Mas o Robertão não pode fazer nada porque o Natan tá trabalhando. Ele tá indo pra frente, indo pra cima. É aquilo que o Natan precisa pra vencer esse round e empatar a sua duela. Pelo menos vai dar contato. E você viu no detalhe da visão do Roberto Tomás ali que dá pra ver bem o Glaucio sangrando um pouco. Realmente bem pressionado nesse momento o Salva-Mar, o Carioca. Vale título, vale medalha de ouro. Mais um momento especial do XFC terminando a sua primeira temporada no Brasil. Saiu bem o Natan. Saiu bem o Natan. Levantou-se ali o Glaucio. Tá esgrimado. Vamos ver se ele vai conseguir derrubar o Natan. Essa é a ideia. É, o Will Galvão tá aqui no corner dele. O pessoal da Nova União pediu pro Glaucio tentar derrubar na cadeirinha, né? Que seria fazer o famoso apoio. Justamente isso daí que o Natan acabou fazendo. Que o Natan acabou fazendo. Derrubar na cadeirinha. Coloca o pé por trás. Dá aquela calçada no adversário. E joga pra trás. Tá bem pressionado o Glaucio nesse momento. Tá terminando o segundo round. É luta decisiva. Luta tensa. Você vivendo essa adrenalina junto com a gente em todo o Brasil. Continua aí o jogo de chão. Natan procurando o melhor espaço. Últimos 30 segundos no segundo round. Vai tentando tirar a respiração do Glaucio em siar e sai da chave no calcanhar. Tentou se levantar rapidamente. Ele saiu rapidinho. Tem que ter muita agilidade nesse momento, né? Tenta passar a guarda. O Glaucio bota a perna esquerda ali dobrada em cima pra evitar a passagem da guarda. Põe o quadril de lado 10 segundos pra terminar o segundo round. Bora, bora. Fica de olho o Roberto Tomás. Vai terminar o segundo round. Luta extremamente acreditada. Termina o segundo round.